E hoje aqui no Planeta das Essências, eu tô com a Karina, a gente vai falar de sabonete líquido. Ká, você já começou a fazer aqui, já tem a água, a base, o corante e a essência. Exatamente. Aí eu vou colocar agora o anfótero, que vai engrossar o sabonete. Coloca só um pouquinho e ele já vai engrossar. E Ká, esse daqui rende até 5 litros, é isso? Isso, rende até 5 litros, mas se você quiser menos, você pode fazer como a gente tá fazendo aqui, apenas 2 litros. E agora, Ká, fala pra mim, a gente tem dois produtos aqui que eu queria que você explicasse, que dá pra gente usar no sabonete também. Isso, esse daqui é o extrato glicólico, que ele vai hidratar o sabonete. E esse daqui são os óleos essenciais, que você usa pra um banho terapêutico, que alivia as tensões, o dia a dia, antidepressivo. E é claro que aqui você encontra também as embalagens, pra quando você lavar, pra você tomar banho e até mesmo pra lembrancinha. E Ká, tudo isso eu encontro aqui e também tem a receitinha no balcão. Você que não conseguir vir aqui fazer o curso, a hora que compra já entrega aqui também, né? Entrega e ensina pra você no balcão. Vamos passar o endereço. Telefone A loja mais cheirosa de Bauru.